Porque contigo eu vou de onde vai, contigo não me faz falta nada. Você tá pronta? Pronta. Então vamos. Você consegue, é só tentar. Clarinha. Isso. Isso aí. Isso é incrível. Você tá evoluindo rápido. Você me ajudou. Pronta pro seu primeiro passo? Tô com medo. Por quê? Eu tô aqui. Confia em mim? Sim. Passo a passo. Dá o primeiro. Relaxa, eu tô aqui, eu tô aqui. Isso. 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 Agora, solta a minha mão. Muito bem. Acho que já foi o suficiente por hoje, senhorita. Novamente. Clarinha tá indo rápido demais. E se voltar a cair? É o que eu quero. Cair? É. Mas nos seus braços. Clarinha, por favor. Eu sou seu médico, não fala essas coisas, tá bom? De novo, doutor. De novo? Só mais uma vez. E chega, tá? Vem. Com cuidado. Assim, vamos. Mais uma vez. Seus braços. Desliza. Levanta. Afasta. Isso. Agora, o primeiro. Isso. Eu não acabei. Um beijo. Eu não quero que você confunda as coisas, Clarinha. Por favor. Não faz isso. É uma brincadeira. Então não brinca com isso, tá bom? Por favor. Ai, Clarinha. Você tá andando. Nélida, pode me ajudar, por favor? Sim. Sim, claro, doutor. Olha, cuida bem dela, tá? Não, não, não. Não solta ela. Não, não. Imagina. Que boa notícia. Muito bem. Clarinha. O outro é isso. 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 Obrigado.